Fala pessoal, beleza? Passando aqui para deixar um recadinho referente a um curso do meu amigo pentagrama. Se você é um jogador iniciante razoável abaixo da média, que mata poucos jogadores e perde muitas partidas e tem vontade de mudar essa sua realidade uma vez por todas, se tornando um jogador acima da média, que mata muitos jogadores e ganha muito mais partidas, meu amigo pentagrama tem a solução para o seu problema. Ele desenvolveu um treinamento que se aplicado de maneira certa treinando e executando diariamente, você aumentará e muito a sua noção de jogo, podendo até mesmo ganhar dinheiro utilizando sua skill, sendo que há dois conteúdos, streamer e quem sabe até um pro player de sucesso. Para mais informações você pode entrar no link do whatsapp, link na descrição desse vídeo, ou também mandar mensagem arroba pentagramasg no instagram. Mas seja rápido, ele está fazendo uma promoção de lançamento com vários bônus por tempo limitado, beleza? Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de código mobile, para quem não me conhece, me chamo M2Games, como sempre, trazendo novidades, dicas e informações de jogo para vocês. Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar jogando com a SM10, depois dela ter sofrido um nerf e um buff. Para quem não sabe, o nerf da SM10 foi em relação ao alcance de dano e o buff foi em velocidade de movimento e velocidade de mira. Mas para você conseguir ter essa velocidade de mira e essa velocidade de movimento, você tem que remover a coronha dela. Tá bom? Então, a classe que eu montei foi essa aqui da SM10, eu removi a coronha e ganhei mais mobilidade, muita mobilidade. Deixei também o cano curto leve, que me dá mais tempo de mira e também velocidade de movimento. Vocês vão ver que ela está muito rápida, nem parece que é uma AR, galera, está muito rápida mesmo. E ela é uma arma com bastante dano, então se você conseguir mirar rápido, conseguir se movimentar rápido, se acertar o seu adversário, não tem nem como, é muito dano dela, é muito alto. Três tirinhos, três munições, pegaram adversários, já era. Laser tático OWC, coloquei também aqui a apoiadora strike, que me dá mais o controle de recuo vertical. E dispersão de balas ao mirar, para equilibrar um pouquinho ali a falta de controle de recoil, porque removendo a coronha você vai ter mais recoil da arma. Mas isso se você consegue controlar, vai pegando o jeito da arma, meu amigo, fica muito boa. E por último, carregador estendido 33 projétil. Esse setupzinho aqui eu acho que foi bacana para a pessoa ruxar, porque você fica muito ágil, muito rápido, você mira muito rápido com ela. Então, é um setupzinho bem bacana para dar aquela ruxadinha. Tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido, caso também tenham aí outros tipos de setup, deixem no comentário. Tá bom? Então, bora para a gameplay e falou! Bora lá, galerinha, vamos testar aqui a SM10, a classezinha de SM10. Ela está muito rápida, vocês vão ver quando começar a andar aqui, ó. Ela está já bem rápida. Ó, passei o cara ali já, muito rápida. Medicina de SM10. O inimigo está no bravo, nós estamos capturando C. O inimigo está na A e prende o Charlie, a SM10. Estamos capturando B, o inimigo está na SC10. Lá para oice na escada. Aia, 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 aia! Eles estão capturando bravo, Losing Charlie. Pnei! Nossa! Pnei muito! Bora! E o problema é técnico ali no... Um cara mais revolto, ó! Por baixo, por baixo, por baixo! Ataque dos Ghosts, velho! Só tem Ghosts aqui na partida! Só tem Ghosts! Tá vendo, galera? Tá muito rápido! Olha só como que a movimentação dela tá boa! Pegou na cara essa, hein! Pegou na lata, velho! Pegou na cara! Pega comigo aqui! O cara foi salvo pela... Foi... Tu foi salvo pelas... Seja avisado! Hostile Hunter Killer Drone Inbound! Mano, ela tá muito rápida, velho! Morre! Já era, vendo um cocorote! Hahahaha! Vendo um cocorote! Tinha aquela lava! Hahahaha! Ótimo! De novo! Morri! De novo! De novo! De novo! De novo! Ah, não! O cara tava... Eu pensei que esse cara tava morto, velho! Pensou pra ele atirar! Ah, me trollou pra caraca, mano! Ele se jogou! Eu pensei que ele... Estou me atacando! Abre! Abre! Ai! Eu não entrei na casinha, velho! Parou de fazer o som! Me deram! Meu jogo miserável! Smoke! O inimigo, abaixo! Você está me atacando! Eu não estou atingindo! Oh! Hahahaha! Boa! Boa! Parou de fazer o som! Do míssel, cara! Pra mim o míssel já tava... Hahahaha! Bora, velho! Agora se não eu saber... Não! Quase peguei a arma errada! Mano! Rap... Rápido, hein, mano! Ah, morrei! Rapid! Capturing a... We lost the lead... We lost the lead... Enemy taking B... Friendly X-S-1 Goliath incoming... Friendly X-S-1 Goliath in Nonl... Enemy taking B... Friendly X-S-1 Goliath in Nonl... Enemy loading Bravo... Enemy taking Bravo... We are capturing Bravo... Losing Alpha... Monk Triple Cap, time! Mil a mil documentos usando o time! Estão capturando-me! Perdi o Alpha! Capturando o Alpha! Capturando-me! Capturando o Alpha! Capturando o Bravo! No Nexus 1, Goliath, foi destruído! Capturando-me online! Capturando-me! Reload-me! O inimigo está chegando! Não tem problema! Ah, o carrinho vem em cima de mim, velho! Costinha de geral, mano! Ah, não! Deixei de pegar a B, não! Pegaram a B! Está encostando! Ah, já era! O cara vai ficar campeando de sniper lá! O cara vai ficar campeando de sniper lá! Só vai marcando a guia! Abre-me! Já era! Essa já era! Mas a arma tá boa, caramba, tá boa! Ah lá, o cara tá lá! Ah, sai daí, filhão! Tá jogando nice, hein! Ah, tá jogando nice, hein! Ah, tá jogando nice, hein! Aí! Ali, ali! A垂ta-me! Aperta-me! Trabalhando-me! Aperta-me! Ah! Olha! Vai virar o aje em! Vai virar o aje em! A gente está chegando. O inimigo Shock RC foi destruído. Não é um problema. Reloadando! Cova-me! O inimigo Shock RC está chegando. O chão de defesa no estande. O chão de defesa no estande. Não se despegue! Reloadando! Cova-me! A gente está chegando ao seu lado. Os inimigos будущirm. Nascer um inimigo. 獲ers! Vamos pegar o B. Vamos pegar o疫agem. Falando com o DR. Vamos pegar o B. Não devemos pegar o B. A gente está chegando ao B. Não devemos comer o B. Não dorme. O inimigo com o UAV encontrado. Vai pegar o B. Vai pegar o B. Não acredito! Vem, 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 vem comigo! Ganhamos no pontinho! No pontinho! Eu quero ir! Ah, boa cara! A SM10 tá muito boa, galera! Curti pra caramba, curti! Então é isso, pessoal! Espero que tenham curtido o vídeo! Se curtiu, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Daquela foto para o M2Games! Até a próxima e fui! Falou! Muito obrigado! Valeu!